Seu Pedro infartou três vezes e hoje precisa tomar quatro tipos de remédio. Mas há 20 dias o seu Pedro não consegue encontrar o medicamento que ele precisa para pressão alta em qualquer uai existente aqui no município de Uberlândia. O seu Pedro tem vários problemas de saúde e não pode ficar sem o medicamento de jeito nenhum. Seu Pedro, de 12 em 12 horas o senhor precisa do atenolol e não encontra em nenhum uai. De 12 em 12 horas não encontra em lugar nenhum desses uai. Como que fica a sensação? O que o senhor sente por ter pressão alta? É muito calor? Muito calor e canseira, né? Isso aí que acontece com a gente. Sono, muito sono. O que eles alegam nas uais para o senhor? Eles falaram que está em falta e só ia chegar depois do dia 20. E aí como é que fica? O senhor tem condições de comprar esse medicamento? Eu não tenho condições. Porque eles dão para os outros, tem pessoa que pega e também pode pegar, né? Não é só eu que recebo de graça. Tem bastante gente. Talvez se fosse um da família deles eu não deixava faltar. Eu tenho certeza que não faltava. O senhor tomou esse medicamento há muitos anos? Quatro anos. Fica reclamação aí do seu Pedro a respeito da medicação que é entregue no sistema público de saúde. A atenolol para pressão não tem de jeito nenhum. E a pressão dele não espera. Tchau.